A TV Câmara de João Pessoa foi homenageada durante solenidade realizada pela Academia Paraibana de Ciência da Administração. Todas as TVs do Estado receberam homenagens através de um de seus programas. O programa Painel Cooperativo, realizado por um dos nossos parceiros, foi o premiado. Estamos muito felizes hoje recebendo essa homenagem aqui da Academia. Em nome da mesa diretora da Secretaria de Comunicação, a TV Câmara recebendo pelo programa Painel Cooperativo, que não é produzido pela nossa equipe, mas é por um dos nossos parceiros. Há um ano e meio atrás, a mesa diretora firmou essa parceria e trouxe para a nossa grade o Painel Cooperativo. Uma decisão acertada e hoje está aí, fazendo esse sucesso todo, trazendo informação e muito conteúdo para a população. Que é esse o serviço da TV Pública. Muito importante para nós, do cooperativismo, em termos um programa na TV Câmara, que veicula as ações que a gente desenvolve junto ao cooperativismo aqui no Estado da Paraíba. Então isso para a gente é muito salutar, muito importante, e saber que a gente está divulgando as prospecções, as demandas das ações que a gente realiza em prol do cooperativismo, das pessoas que fazem as cooperativas aqui da Paraíba. Em cada emissora de televisão tem administração. Se não houver administração, como é que se vai desenvolver? Então nós nos valemos para, por cada emissora, a gente eleger um programa, visto pelos nossos acadêmicos, aquele que tenha mais a ver com a própria ciência da administração, enquanto colaboradora para o desenvolvimento social, mas também no sentido de focar num programa para não perder a possibilidade de continuidade da homenagem. Ou seja, a gente pode transformar isso num evento anual, porque desta feita nós estamos homenageando o programa Y de determinada emissora. No próximo ano pode ser um outro programa a ser homenageado, como a repetir o mesmo. O advogado David Oliveira Monteiro recebeu o título de cidadão pessoense do vereador Humberto Pontes. A solenidade foi prestigiada por amigos e parentes do homenageado. David Monteiro é um professor universitário, advogado, um irmão maçom, e que tem relevantes serviços prestados à comunidade universitária. Vários livros de sua autoria, um trabalho social, e que nós, nesta tarde de hoje, nós iremos prestar esse reconhecimento a esse patoense que tem se destacado aqui na cidade de João Pessoa, tem dado a sua contribuição para o nosso povo. Então, mais do que merecido a sua homenagem a este amigo, a este irmão, que tem tantos trabalhos, tantos serviços relevantes à sociedade pessoense. Bastante emoção, com muito carinho, mas também com uma responsabilidade muito grande, que é de agora ter sido abraçado, na realidade ser abraçado, de fato e direito, por essa cidade que eu abracei. Abracei para ser a minha e abracei para ser a cidade onde eu construí minha família. Durante as sessões ordinárias da semana, os vereadores abordaram diversos temas. Aborto, emenda cidadã, campanha de combate ao descarte irregular de lixo foram alguns deles. Durante a sessão ordinária, vereador Mangueira apresentou voto de aplauso à polícia militar. Foi essa ação que aconteceu quando maleantes e bandidos assaltaram um carro da empresa forte e a polícia militar, através dos seus soldados, cabos, sargentos, toda a corporação, se empenharam no sentido de apreender, e apreenderam esse povo todo lá na cidade de Lucena. E por isso que a Câmara de João Pessoa e toda a cidade de João Pessoa e a Paraíba está esterrando votos de agradecimento a essas pessoas, porque só assim é que a gente vai diminuir a violência que assola a nossa cidade e nosso estado. Vereador Elina Holanda cobrou ações educativas de conscientização da população para que não joguem lixo nas ruas. Eu resolvi, de uma certa forma, fazer uma campanha de solicitação à sociedade para que tenha mais consciência e respeito à natureza e aos outros seres humanos. Eu tenho o hábito de caminhar na praia e de, às vezes, andar no comércio comprando as coisas para as minhas atividades. E tive, há vários dias, a observação de ver as pessoas lanchando no escamelô, jogando papel, jogando garrafa, jogando copo. Se você olhar ali na Avenida 13 Maia, perto da Lagoa, dá quase 50 metros de lixo perto daqueles vendedores ambulantes. É uma falta de respeito que os próprios ambulantes têm um porta-lixo. E as pessoas jogam, vão lanchando. Você ficar assim, no outro lado da rua, olhando, é uma coisa interessante. Toma água, joga. Toma copo, joga. Toma suco, joga. Então fica arriscado ir para aqueles bueiros e depois não se sabe por que a lagoa está transbordando, porque o lixo está entupindo. Já a vereadora Elisa Virgínia falou sobre aborto. Ela questionou a competência do STF em julgar o tema. O STF, na verdade, ele está pouco se lixando. Para se é vida ou não é vida. Ele quer dar o direito às mulheres. A gente vê claramente que muitos dos ministros, eles são pró-aborto. O Ministério da Saúde é pró-aborto. A maioria das pessoas que estão lá, que fizeram as suas interferências, são pró-aborto. E eles querem... Estão colocando mais nessa questão da saúde pública, da quantidade de mulheres que morrem por fazerem abortos em clínicas clandestinas. E eu digo o seguinte, é interessante como a gente vê a inversão de valores. O STF quer chegar a um consenso entre astros, mas a gente nota a tentativa realmente de fazer, de aprovar esse aborto até a décima segunda semana. Tivemos uma vitória na Argentina, onde foi vetado, foi desaprovado o aborto, graças a Deus. E eu espero que essa onda da Argentina venha para cá também e a gente consiga vencer. Vereador Tibério Limeira cobrou a execução das emendas impositivas da Câmara de João Pessoa. Nenhum centavo foi executado ainda. Nenhum. Nenhum centavo. Não estou falando individualmente das minhas emendas que eu apresentei. Todas foram aprovadas, porém nenhuma foi executada. Mas não estou falando delas. Estou falando que dos 17 milhões aprovados em emendas impositivas, dos 27 vereadores, nenhum centavo foi executado. Então nós estamos deixando escorrer aqui entre os nossos dedos um instrumento tão grandioso que nós celebramos, saudamos ano passado a partir da aprovação da emenda Cidadã, que nós incluímos nossas emendas individuais impositivas na elaboração da lei orçamentária anual. Infelizmente nada disso foi executado. O vereador líder da situação, Fernando Milandês Neto, também falou sobre este assunto. Eu acho que isso não é um assunto do governo e da opção. Isso é um assunto da casa. Eu estou me acostando aos demais colegas para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu pessoalmente tenho dado encaminhamento a todas as minhas emendas impositivas. Inclusive acho que deveria estar sendo feita de forma coletiva, porque aí cada um vai resolvendo de forma individualizada e aí fica as emendas impositivas num descrédito. E não é essa a intenção nem do meu mandato, nem do mandato de nenhum colega vereador. Eu acho que na verdade o que a gente precisa fazer é organizar melhor e todos os colegas fazerem o encaminhamento coletivo da Câmara Municipal em relação às emendas impositivas. A Câmara Municipal de João Pessoa recebeu através do projeto Escola na Câmara mais uma turma de alunos. Eles vieram conhecer a estrutura da casa e como funciona o Parlamento Municipal. Os estudantes que vieram à visita são de uma escola de rede privada bilíngue e todos entre 10 e 11 anos e fazem o sexto ano. Eles visitaram todas as dependências da casa Napoleão Laureano. A importância segue com esse projeto de poder escutar os alunos, poder saber eles, tanto na condição de cidadãos, saber o que as suas famílias pensam, quais os problemas por que elas passam e, por outro lado, também contribuir com a curiosidade deles a respeito do poder público, a respeito da administração pública. A novidade para esse semestre é que foi lançada em 2018 agora a segunda edição da obra Constituição em Miúdos, uma produção feita pela professora Madu Macedo, colega nossa de outra escola do Legislativo, escola de uma Câmara Municipal do interior de Minas Gerais, da cidade de Pozo Alegre. Essa obra foi editada pela editora do Senado e está sendo distribuída pelas escolas parceiras. Então, dessa forma, nós aqui, dentro desse projeto, toda escola que vier para cá, a gente vai ter condição de distribuir quatro exemplares para as suas bibliotecas. Na verdade, nós não conhecíamos o projeto, entramos em contato com a possibilidade. Eu gostaria que eu tive essa vontade porque eu queria muito que eles vissem como é que funcionava essa sessão, que eles visualizassem a discussão entre os nossos gestores, que eles percebessem a importância do escutar, do aprovar ou não aprovar, do respeito. Eles estão trabalhando também o tema da redação do CGU, então, ser honesto é legal. Então, eles estão trabalhando vários valores, realmente o dicionário da cidadania, que é o que eles propõem. Eu aprendi sobre esse poder, que tem três, que é o Judiciário, Legislativo e Executivo. Eu não sabia quase nada sobre esse negócio de Câmara, do município. Foi muito legal. O presidente da Câmara, vereador Marcos Vinícius, integrantes do Ministério Público da Paraíba, visitaram a Estação Cabo Branco para ver toda a estrutura já montada para a Maratona Hackfest e a virada legislativa. Os 4.500 metros da Estação das Artes irão concentrar boa parte das palestras, oficinas e painéis do evento. Legenda Adriana Zanotto